Eu, com a idade de 8 anos, minha mãe já dançava rezado com uma amiga dela. Eu já tenho 63 anos, né? Então, quantos anos, né? E daí, eu, meu pai tocava e mãe separou do grupo da amiga dela e formou um grupo com os filhos. Eu não tinha, assim, como a gente se divertir, né? Sair, assim, pra festa. Não tinha nada. Nós, tudo que é uma criança, ela sempre foi animada. E daí, começou a nos incentivar. E meu pai, tocando, meus irmãos também tocava, né? Pandeiro. E daí, era aquela festa. E como eu, criança, fui crescendo, fui juntando, assim, minhas amigas. Aí, pronto. Depois, já eu adulta, aí deu uma pausa, assim. Deu uma pausa, eu me casei, aí deu aquela pausa. Então, essa menina que dança comigo, né? A socorrinha. Aí, foi e disse, Marina, vamos botar o nosso rezado novamente? É tão bonito o nosso. É que mesmo. Porque começamos, né? Começamos, então, daí pra cá, já tem uns 15 anos, que nós chamamos, assim, direto. Todo ano, a gente bota o rezado. A primeira apresentação que nós fazemos é na igreja. É uma obrigação de quem dança rezado é apresentar no dia 6 de janeiro na igreja. Depois, em outro lugar. O rezado tem a borboleta. A borboleta, por quê? A esperança. Ela é uma... Ela simboliza alegria, né? Porque o nascimento de Jesus. Então, foi uma grande alegria pros reis magos, pra todo mundo daquela época. Então, que transmitiu pra nós. E no boi. Então, aí já puxa pra outro lado o boi bombar, né? Então, a gente já vai, assim, buscando outros personagens, outros, pra embelezar, engrandecer o rezado. Porque não fica somente nas bailarinhas. O careta, ele é o segurança. Ele tá ali, sempre está próximo de nós, né? Se alguém mexer com ele... Porque tem uns que já sabem da brincadeira, aí vem e mexe com as fitas, mexe com a gente. Inventa que vai puxar a gente pra roubar. Então, eles correm atrás e batem. E batem com força mesmo. Eles têm um chipote. Então, a gente... Assim, mas todo mundo aqui já conhece essa brincadeira. E ninguém se afoba. Então, ele é esse tipo, assim, é o nosso segurança. Nós comemoramos esse... O nascimento de Jesus. Começou com os portugueses, que trouxeram pra aqui pro Brasil, né? Então, aqui no Pernambuco, teve muitos portugueses. As roupas, a gente não admitimos ser roupas indecentes. Roupas muito curtas, roupas sem manga. Não, uma roupa decente. Enfeitadas, mas com decência. Pra embelezar, porque o reisado é isso. Quanto mais brilho, mais cores... Eu acredito, pra mim, fica mais bonito, né? Nós somos... Nós estamos com um grupo de 25 pessoas. E o nosso grupo, só de usarino, são 12. Então, as outras pessoas são figurantes, que são tocadores. E pessoas também que ajudam. Então, a gente conta, assim, 25, o grupo completo. Mas a gente conta, começa saudando Jesus. O nascimento dele. Depois, a gente pede licença ao dono da casa. Depois, a gente salda... Vai saudar as pessoas que estão ali presentes. É quando dá um boa noite. Então, depois, a gente começa a nossa alegria, né? Que começam as malharinas a já se divertirem, assim, pra si próprio. TV Catinga, verdadeira imagem do sertão.